Andrézinho Choque Mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Quem me conhece sabe bem da minha história Me reconhece, aplaude na minha vitória Quantas batalhas, quantas guerras enfrentei Se tive falha eu caí, mas levantei E ao meu Deus eu agradeço de joelhos É, aos manos meus eu já tô pronta a dar conselho Pois foi a fé que fortaleceu meu vencer Não tem que ver pra crer, cê tem que crer pra ver Se tem um sonho acredite e vai buscar Eu te dei o dom, só ele pode tirar Foi tanto bem pra poder colher o amor Por mais além plantou um alto colhador E nessa vida tem que dar pra receber E pra ganhar, às vezes tem que perder Pra calcular, esqueço diminuir É somar, multiplicar, mas o importante é dividir Eu tô um vencedor, e você também é Na força do amor, na humildade, pela fé Pois Deus está comigo, eu nunca rogo o fraco Mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Eu sou um vencedor, e você também é Na força do amor, na humildade, pela fé Pois Deus está comigo, eu nunca rogo o fraco Mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga